Tríceps francês com corda na polia. Então nós vamos regular a polia na altura entre seu quadril e seu umbigo, tá? Não precisa deixar lá embaixo, porque na polia não vai influenciar. Então nós vamos segurar na ponta da corda, travou, vai fazer um giro, ó, subiu, apoiou atrás da cabeça. Você pode fazer com os pés paralelos, desceu tudo, estendeu completamente lá em cima. O legal da corda é que você pode abrir a corda lá em cima. Ou você pode fazer na posição antero-posterior, inclinado, tronco à frente, joga lá na frente, o que você achar mais confortável, certo? Eu prefiro pés paralelos, tronco reto, olhar para frente, cotovelo fechadinho, subiu, desceu tudo, subiu, desceu tudo, subiu, desceu tudo, beleza?